O cotidiano da aldeia indígena Iwawalapti, localizada no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso, é tema da exposição Cuarupi, um olhar. As fotografias são registro da celebração da vida, morte e renascimento do povo indígena pelas lentes do fotógrafo egresso da UFSM, Paulo de Araújo. A mostra segue até sexta, 8 de novembro, no Hall da Reitoria. A atividade integra as comemorações dos 50 anos do Centro de Educação.